Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui de APK Mod de Robux aqui pra sua conta do Roblox, beleza? Hoje eu vim trazer pra vocês aqui um APK totalmente funcional, rapaziada, que vai tá ajudando você a conseguir mudar seu saldo. Tô aqui com zero Robux, vou tá fazendo o método aqui, né? O APK Mod de hoje, rapaziada, ele realmente funciona, beleza? Esse APK Mod aqui, ele vai tá te ajudando a ganhar de forma limpa, beleza? Ele não é aquele tipo de APK Mod que vai tá trazendo banimento pra sua conta, porque esse APK Mod aqui, ele realmente foi testado, entendeu? Aqui é o início dele, ó, vocês vão ter que tá preenchendo isso aqui com a quantidade de Robux que vocês querem aqui ganhar no Roblox, beleza? E a quantidade de moedas também aqui pro jogo. É, só você tá colocando aqui, querer 500 e 500 aqui, vou tá atualizando, ó, tô aqui com zero Robux na minha conta, mas eu vou tá mostrando pra vocês aqui a quantidade que vai tá chegando aqui na minha conta, certo rapaziada? Bem fácil, mano, bem simples, né, você tá usando. No site eu vou tá deixando pra vocês lá o tutorial, beleza? Só você tá vendo o tutorial com calma, com paciência, que vai tá funcionando aí, sua conta vai tá ganhando muito Robux. Eu vou tá colocando apenas 500 rapaziada aqui, só pra tá mostrando pra vocês aqui que realmente vai tá funcionando, beleza? Eu não gosto muito de extrapolar, rapaziada, colocando mais que isso, porque, mano, sei lá, eu só tô fazendo mais em vídeo mesmo, entendeu? Então, mas quando eu vou jogar, então quando eu vou ensinar pra vocês lá no site que tá no comentário fixado, vai tá bem mais detalhado, beleza? Então lá vai ser muito fácil, muito fácil mesmo, pra você tá conseguindo pegar a quantidade que você deseja. Aqui é só esperar tá carregando, tá sendo enviado os Robux aqui pra minha conta. Logo, logo eu vou tá mostrando pra vocês aqui, mas antes eu quero pedir pra que você deixe o like, se inscreva no canal, que se você já foi inscrito, olha se o sininho de notificações tá ativo aí, beleza rapaziada? Agora eu já vou tá voltando aqui, ó, já caiu na minha conta, agora eu vou somente tá atualizando aqui e vamos ver se vai cair realmente aqui. Mano, olha aqui, 500 Robux na minha conta do Roblox. Se você também quer tá conseguindo, vá no comentário fixado, o primeiro link é o meu. Às vezes eu não consigo fixar, então você procura o link lá que eu comentei deixando pra vocês estarem entrando, beleza? Então é isso, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, né? E é isso, o tutorial de hoje é muito simples, beleza? Aqui eu vou poder tá comprando o que eu quiser, né, com essa quantidade aqui. E você também vai tá podendo enchendo sua conta de várias coisas que você quiser. Então é isso, tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis! Tchau!